É, nós falamos ontem aqui desse assunto, lembramos que o STF no plenário decidiu em outubro do ano passado por 6 a 5 manter a possibilidade de prisão após decisão em segunda instância. Falei que o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, tem tomado decisões em sentido contrário a essa decisão do próprio STF, dando habeas corpus por aí, e que a AGU, Advocacia Geral da União do Governo do Michel Temer, defendeu também a revisão da prisão após segunda instância. E aí o Alexandre de Moraes tem feito campanha para que seja julgado novamente, para que os ministros possam alterar provavelmente os seus posicionamentos. Então vamos destacar aqui as posições hoje do Sérgio Moro e do Marcelo Bretas, dois juízes que estão prendendo bandido no Brasil. Então o Moro defendeu as prisões após segunda instância, usou uma frase forte, justiça sem fim é justiça nenhuma, mas disse que é prematuro afirmar que o Supremo pode mudar a questão da prisão em segunda instância. Alguns ministros podem mudar de opinião, ele disse, mas acho que existe uma expectativa da sociedade, da imprensa, de que isso não mude. Quer dizer, o Moro fez uma pressão indireta ali aos ministros do STF, com toda a elegância, com todo o cuidado que ele tem, para que desistam dessa ideia de revisar a decisão tomada pelo próprio plenário no ano passado. E o Moro ainda atacou o foro privilegiado para os políticos. Ele disse, eu acho que é um desvirtuamento do Supremo que tenha de se ocupar cotidianamente com tantos casos. A função do Supremo é discutir questões constitucionais e não ficar se debruçando sobre questões concretas. Imagino a frustração de um ministro do STF querendo decidir questões para toda a sociedade, em vez disso, ter de ficar decidindo sobre busca e apreensão, julgamento de provas. A Lava Jato ilustra a dificuldade que a corte tem para julgar esses processos em um tempo mais curto. Acho que podemos pensar em mudar esses institutos. Foi o que disse o Moro. Ou se podemos. Aliás, virou até meme outro dia o tweet do juiz Pedro Nogueira, do Mato Grosso, que atualizou o número de condenações pelo STF dos réus da Lava Jato. Foi um tweet engraçado, porque ele colocou assim, 2014, 0. 2015, 0. 2016, 0. 2017, 0. Não percam as contas. Então, e o juiz Marcelo Bretas, responsável pelos casos da Lava Jato no Rio de Janeiro, também defendeu a prisão após segunda instância numa palestra numa universidade lá do meu Rio. E ele deu uma explicação técnica. Ele falou que a lei garante duplo grau de jurisdição, que é um princípio que garante a reanálise do processo por uma instância superior. E não existe no nosso ordenamento jurídico recurso com efeito suspensivo dessa confirmação na segunda instância. O recurso extraordinário ao STF, ou recurso especial ao STJ, segundo Bretas, devolve o conhecimento da matéria de direito, não de fato, e não impede a execução da sentença. Aí ele comentou, fez um comentário ótimo. Isso representou um golpe muito duro naqueles que contavam com décadas de recursos, agravos, embarcos, para que a coisa nunca acontecesse. Isso foi o que ele disse. De fato, a gente está vendo aí todas as reações nesse sentido. E ele desmontou o argumento de que a Lava Jato prende além da conta. Ele disse o seguinte, os direitos humanos não podem ser obstáculos para a investigação. Não posso vislumbrar apenas o direito humano do investigado. E os outros membros da sociedade não têm direitos humanos? Aqui eu tenho que fazer que nem naquele programa, Augusto. Eu respondo, sim! Aí vai o Marcelo Bretas. São obrigados a compartilhar no dia a dia essas outras pessoas numa mesa de restaurante com uma pessoa reiteradamente criminosa? Não! Eu tenho que conviver com essa pessoa? Não! Eu não tenho direitos humanos? Ele que tem direitos humanos de recorrer 200 vezes antes de uma decisão que valha? Pois é, hoje é assim. Mas não é isso que o Moro, que o Bretas e nem a gente quer. A gente quer bandido rico, preso, como bandido pobre, que não tem dinheiro para pagar advogado com recurso até o STF.